Oi pessoal, bom dia pra você de casa, estamos aqui na FK, claro que temos novidades no mundo imobiliário pra você que está querendo comprar apartamento, investir, ó, estou com Priscila da FK Imóveis, que tem novidades nós estamos aí na terceira etapa, não é isso, de um empreendimento que já foi bastante vendido e claro, temos novas oportunidades pra quem ainda não comprou Priscila, bom dia, conta pra essas pessoas como fazer pra comprar o seu imóvel e enfim, ficar com seu empreendimento próprio, bom dia Bom dia, Rose, bom dia você de casa, pra você que pensa em morar próximo das praias do litoral sul eu tenho esse empreendimento fantástico, o Império Residência Club que está entregando agora a terceira etapa com preço imperdível, apartamentos de dois quartos a partir de 135 mil apartamentos de três quartos a partir de 145 mil, Rose, com área de lazer completa piscina adulta e infantil, academia equipada, salão de festas, salão de jogos, quadra poliesportiva e muito mais Então não perca essa oportunidade, a documentação é grátis, paga pela construtora E aqui na FK Imóveis, como sempre viemos inovando, a gente vai dar cashback no ato da assinatura do seu contrato Assinou o contrato, você vai ganhar o valor de uma parcela, olha só que coisa boa Então tá esperando o que? Corre e aproveita Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é pra realizar, Rose Música Música